Bom, a gente tá aqui na frente da Nova Polarquitos, que vai ser inaugurada no dia 4 de setembro, ou seja, hoje faltam exatamente 12 dias. E tá eu e a Larissa aqui, é bom que eu e a Larissa a gente fica por aqui, a gente já conhece a rotina da cidade, como é que funciona ao meio-dia, que é com o pessoal que sai. E de novo, o nosso mineiro tá passando por aqui, ele que tá nas farmácias São João. Então, meu amigo mineiro, reforça aquele pedido, vai vir aqui na Nova Polarquitos, vai comer aquele pão de queijo, vai conseguir trazer aquela culinária mineira pra cá? Uai, lógico que sim. Dia 4 de setembro, estaremos esperando todo mundo, toda a população tapense, pra estar degustando os maravilhosos produtos da Polarquitos. Aguardamos todos vocês dia 4 de setembro. Uma estudante aqui do Colégio Nossa Senhora do Carmo, a Dani, que eu vou perguntar pra ela, vai vir aqui com os amigos, acha uma boa a abertura da Nova Polarquitos aqui, Dani? Com certeza, é bom pra vir tomar um café depois da aula. É bom pra vir tomar um café depois da aula mesmo. É, eu sou muito bom. Vai aproveitar? Claro. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio, ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp. A padaria e confeitaria Polarquitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, um prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Padaria e confeitaria Polarquitos, funcionando na nova casa, a partir do dia 4 de setembro. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 996950725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei. Todas as idades você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou WhatsApp. 980211912 A chuva que cai neste momento já foi extremamente assustadora para os moradores do município de São Lourenço do Sul. Voltamos agora para o dia 10 de março de 2011, onde uma grande enchente deixou 8 mortos e mais de 15 mil pessoas fora de casa. Aonde entra o Beto Grill nesta reconstrução? Na época, Beto Grill era vice-governador do estado do Rio Grande do Sul. Beto Grill trabalhou fortemente na reconstrução de São Lourenço do Sul. Mais de 15 mil pessoas voltaram para suas casas depois que aquela verdadeira tempestade deixou mais de 60% das pessoas fora de casa naquela situação. Enxerguei a água a uns cento e poucos metros, que vinha em torno de dois palmos de altura. Aquilo vinha com espuma, vinha rolando assim na estrada. E aí a gente correu para fazer o que podia salvar o que dava. Na época, em 2011, quando o Beto Grill era vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, ele sobrevoou com o ministro justamente para, a olho nu, verificar a situação de São Lourenço do Sul. Hoje, a cidade de São Lourenço do Sul está reconstruída. Os moradores se desenvolvem, trabalham. Beto Grill, no momento mais difícil, esteve lá, ao lado das pessoas de São Lourenço e ajudou a reconstruir essa grande cidade da Costa Doce. A Cidade de São Lourenço do Sul 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.